Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer Por mais que o mundo dê voltas em torno do sal, vem a lua enlouquecer A noite passada você veio me ver A noite passada eu sonhei com você Ó lua de cosmo no céu estampada, permita que eu possa adormecer Quem sabe de novo nessa madrugada ela resolva aparecer A noite passada você veio me ver A noite passada eu sonhei com você Pô, muito legal! A gente vê a satisfação do aluno podendo praticar essa música Se valendo aí das técnicas que tá aprendendo de ritmo, de acordes e poder cantar Achei bem legal! Vamos falar algumas coisas aqui pra aprimorar o tocar e cantar isso aí Mas tá muito legal viu José? Parabéns aí pelo vídeo, gostei, voz bonita, gostei da sua voz Mas tá assoviando também né? Então quem sabe assoviar assim Porque tem pessoa que não sabe né? E tudo bem com isso também Ou que não aprendeu né? Ainda né? Porque também aprende a assoviar Mas quem consegue assoviar é muito legal O assovio inclusive é uma das coisas mais impressionantes que existem Porque a gente consegue cantar a nota bem afinadinha né? Assoviando! É uma coisa impressionante né? Só o movimento da boca a gente consegue Trazer a melodia da música né? Então é um instrumento de sopro né? Que a gente tem assim disponível E tocar e cantar no violão E assoviar é um recurso muito legal que a gente tem né? Da gente soltando o assovio também ele cada vez consegue ficar mais potente E a gente consegue fazer solos da música assoviando Né? Você que tá tocando as músicas do curso Você consegue tocar a música, cantar e assoviar a melodia dela também Se você não tá fazendo muito assim isso Fica a recomendação aí de você também assoviar a música Como ele tá fazendo com essa né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toca comigo aí! A dica do século é essa do assovio, pois é né, pois é, coisas simples, são as que mais dão efeito positivo, né, então tocar, cantar, simples, mas não quer dizer que é fácil, mas também não quer dizer que é difícil, é difícil a gente não tiver método para saber como é que toca, canta, como é que assovia, meu Deus, como é que faz isso, não, tem um passo a passo para aprender, daí aprende e não fica difícil, mas também seguindo passo a passo aprende, né, então é uma dica realmente muito boa e fica muito bonito. Ah Música Música Música